Oi pessoal, tudo bem? Hoje é 4 de julho, estou com as cores da bandeira pra variar, igual ao outro evento. E a gente acabou de chegar aqui num parque onde está tendo uma corrida de barco de papelão. A gente chegou mais atrasado, o evento já começou, mas eu vou tentar mostrar os barquinhos que sobraram aqui. Estou com a Júlia, minha irmã, nós gostamos com o batom da Lime Prime, aquele velveteen. A Lu, a mãe dela, a Luina, e o Ricardo, está ali atrás, andando com a máquina, só apreciando. Eu vou mostrar aqui em volta pra vocês. Ah, o Rolly também veio, Rolly! Eu vou mostrar aqui em volta o que está rolando. Espero que vocês gostem. Ali são os barcos de papelão, o pessoal está fazendo. E eles estão montando. Olha aquele ali que legal, aquele de cerveja. Aquele ali, olha. Tem sempre um melhor do que o outro. O pessoal se veste, fantasia. Ali, olha um de fazendinha, olha. Acho que até quebrou aquele ali já. Aqui, todo o pessoal fica sentado aqui na grama, lá, todo mundo sentado pra assistir. Ali em cima eles vendem linguiça, salsicha, hambúrguer, as coisas clássicas americanas. E aqui, aqui é na beira do rio. Ali são os barcos salvavidas e tal. E pra lá, lá no fundão, o lago Michigan, lá no fundão. Isso aí está um, está vento, mas está calor, está gostoso. Então, esse pessoal aqui, olha, eles fazem uma hora. Olha as vaquinhas ali, que barata. Olha eles se vestindo de barco. Gente, olha esse barco aqui, chama Friday Fish Fry, que aqui é muito comum ter batata frita com peixe frita. Olha o barquinho que eles fizeram. Tem a cervejinha, vou tentar mostrar as batatas fritas ali. Ai, que demais. Olha a roupa deles, super características. Olha o pão. Que barato. Ai, vai entrar nada, não entra nada. As vaquinhas estão ali já. Vamos lá, o final round. Música Os barcos a maioria das vezes são feitos de papelão, mas tem uns que colocaram isopor também, acho que mudaram as regras, que antes não podia colocar isopor, então agora eles conseguem flutuar melhor. O Ricardo fez isso daqui duas vezes e o dele era só de papelão e eles sempre afundavam, era muito engraçado. Música 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 Que legal Olha lá, tá vendo? Dá pra ver que é de papelão ali dentro Eles vão pra água Gente, vocês falam que minha cidade é fantasma Olha o quanto carro na rua hoje Olha aqui, tudo estacionado Olha os motoqueiros Hoje tá calor, 4 de julho Coisa clássica americana aí pra vocês Aqui é uma das ruas principais da cidade Mas tem bastante gente, tá tendo evento aqui no centro Então por isso que a galera tá tudo andando Todo mundo tem um churrasco, algo planejado E no final do dia tem queima de fogos na cidade Aí o pessoal volta tudo pra cá Olha esse carro, é um Mustang? É um classicão Gente, olha a cor de calcinha, né? Azul calcinha Olha, esse é o classic... aqui ó, Mustang, olha lá 1966, que graça Tá bem cuidado Aqui é a rua da SM, lembra que eu mostrei pra vocês? Hoje tá cheio de gente, cheio de gente Aí aqui tem todas as tendas Fica tocando banda o dia inteiro Eles servem... Ah, barraquinha de comida De salsicha, hambúrguer, linguiça Ah, tem uma da Texas Roadhouse E fica rolando evento o dia inteiro Tem brinquedo, pula-pula pra criançada Ali é o trailer, o trailer da polícia Aqui é onde a gente vem no final da noite Pra ver a queima de fogos Aí fica muita gente na praia, ó Hoje tá bem diferente Hoje tem gente, olha lá Nós estamos aqui na casa da Judy E eu vou mostrar pra vocês a mesa de comidas Porque tem muita coisa diferente Muita coisa que vocês nunca viram E eu quero mostrar pra vocês Bom, primeiro eu vou mostrar a torta da minha mãe Como ficou Ela fez a bandeira dos Estados Unidos Tudo, essa daqui é de frango E aquela ali é de banana Aí a minha amiga Judy colocou Piscininha de criança, sabe? Aí ela enche de gelo E ela coloca as bacias com as comidas aqui Pra manter gelado Então tem fruta E esse daqui é uma salada, gente É uma salada com miojo cru Tem queijo, tem um monte de coisa diferente Esse aqui também Tem repolho, tem fruta Miojo cru Pimentão Tudo, tudo diferente Salada de frutas Minha amiga Carol fez Cookies Esse aqui eu não descobri ainda É um docinho Eu acho que é com cream cheese Ou iogurte Eu não sei É uma delícia Com blueberries e morango A Judy fez o cupcake Do 4 de julho E olha, a cobertura tem até glitter O que mais que tem aqui? Mais cupcake Aqui tem vagem Uma vagem temperada Acho que é semente de girassol Não Gerdilinho, desculpa O que é isso? O que é isso? Eu não tenho ideia Isso é o que é O que é isso, Judy? Ah, os beijos e o feijão E isso é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Esse aqui é o peru desfiado Que o Jerry faz E esse Não, green beans E aqui é o pãozinho Que você pega Pra comer com O peru desfiado Ou a carne E o feijão Então assim Oi pessoal A gente tá aqui Com a cara de sono A gente saiu lá Da casa da nossa amiga Da Judy E eu acabei nem filmando Lá mais Na piscina Porque o pessoal Tava só sentado lá Tomando sol Na piscina Tipo, sabe? Fazendo nada E conversando Ao mesmo tempo E o Ricardo Tá queimado Não vai dar pra ver? Acho que dá Dá porque Comparado com o meu rosto Não, mas também Tá branco Mas ele tá muito vermelho Vê se no braço Dá pra ver Mostra assim A diferença E dá pra ver Vira assim Acho que não dá Pra ver na câmera A luz É Mas ele tomou Muito sol Minha irmã e a outra Tomaram muito sol Aí o que aconteceu? O que? Não, tipo Em vez de a gente Fazer festa Olha Depois que eu fiquei grado A gente já Já acabou É Nada de balada Agora são nove da noite E a gente vai dormir Aí eu tenho que trabalhar Amanhã Então não tem balada Qualquer jeito É um dia normal Que não se emenda Infelizmente não é igual O Brasil Que emenda o feriado Não interessa Cai na quinta Quarta Terça Não tem emenda É, isso é verdade Então ele pegou Né Ficou mais tranquilo A gente ficou mais tranquilo Então não foi muito O 4 de julho Não foi cheio de eventos Esse ano Pra gente Eu fui Aí a gente chegou em casa A gente Que horas era? 7 e meia Aí a gente pegou e dormiu E o batom não saiu É bom esse batom Eu dormia sim É o da Lime Crime Lá O Velvetine E não saiu Então é esse o nosso final De 4 de julho A gente Será que a gente vai virar A paz Que não faz mais nada Não Eu já Já era Eu Estou cansado Então é isso Nossa Emocionante Eu comi pra caramba Pra caramba Eu vou comer mais Estou com fome É só isso Eu comi Tomei água Pra caramba Estou super estufada Eu também Essa é a nossa Emocionante noite De 4 de julho As meninas estão dormindo Minha irmã e a mãe dela Já estão dormindo Mas é porque Ficar no sol Ficar cansada Mas é isso aí Eu vou mostrar Mais coisas pra vocês Mas eu fiz questão De fechar o vídeo Porque Tá engraçado Sabe quando você acorda Você fala Vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou fazer aquilo Outro Vamos dormir Esse final de semana Eu vou fazer o vídeo Da cirurgia de laser Ah tá Sábado e domingo Sábado e domingo Então fique apostas Combinado Então Então beijo Desculpa se a gente Decepcionou alguém Eu assisti no ano passado Não acho que eu não fui Ah não fui Ah então Então é isso aí Não é nada demais Então um beijo enorme E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau